Olá turma, hoje vamos começar o curso técnico de refrigeração e climatização. Sou o professor Adilson Castro, a disciplina Laboratório de Refrigeração e Ar-Condicionado 3. Nosso roteiro de aula, vamos abordar os seguintes temas, apresentação da disciplina, introdução, cadeia de frios, câmaras frigoríficas, aplicações, tipos e principais equipamentos das câmaras. A nossa primeira aula, conforme a disciplina está sugerindo, é um projeto de instalação de refrigeração que abrangerá conhecimento sobre os processos de conservação mediante o frio em câmaras frigoríficas. Nessa disciplina serão apresentados os fatores que influenciam na degradação, conservação dos produtos, as técnicas de conservação baseadas em frio, além dos principais equipamentos utilizados no âmbito da refrigeração comercial. Também serão apresentadas as câmaras frigoríficas, como suas configurações de montagem, principais parâmetros de operação e de projeto. Destaca-se também a importância da cadeia do frio, onde as tecnologias de refrigeração são empregadas no armazenamento de produtos alimentícios, transportes e distribuição. Vamos aqui a nossa introdução. Produto de uma nova condição de vida nas grandes cidades, a procura dos alimentos congelados vem alcançando recordes nos últimos anos. Atraídos por uma comodidade, rapidez e qualidade, os consumidores estão se voltando mais para esse tipo de produto, levando uma ampliação dessa fatia de mercado por parte das indústrias alimentícias. Como consequência, a necessidade de utilização de câmaras frigoríficas das empresas de logística que trabalham com materiais congelados, antes restritos basicamente aos períodos de entre safra e produtos sensacionais, hoje passa a ser mais constante. Além de empresas de distribuição e alimentos, os setores químicos e farmacêuticos também necessitam dessas câmaras para a conservação de produtos específicos, que devem ser eficientes, seguras, duráveis e apresentar baixo custo de manutenção. Vamos dividindo. A cadeia de frios é a refrigeração e sua importância. O que é refrigeração? É usada quando a temperatura do produto atinge um valor inferior a 7 graus Celsius, uma vez que os micro-organismos patogênicos não se desenvolvem abaixo dele, e vamos considerar uma peça de carne realmente refrigerada quanto a seu concentro. O ponto que leva mais tempo para trocar o calor já foi resfriado. A cadeia de frio é um elemento-chave na segurança alimentar. Ela é o sistema formado por cada uma das etapas que constituem o processo de refrigeração ou congelamento necessário para que o produto chegue com segurança ao consumidor. Isso inclui todo o conjunto de elementos e atividades necessárias para garantir a qualidade e a segurança de um alimento, desde a sua origem até seu consumo. É chamada de cadeia porque é composto de diferentes estágios, ou seja, concepção, refrigeração e congelamento na indústria, transporte, ponto de venda, conservação em casa. Se algum dos pontos da cadeia de frio for comprometido, todos os próximos serão consequentemente afetados, prejudicando a qualidade e a segurança do produto. A aplicação de frio é um dos métodos mais antigos e aplicados para a conservação dos alimentos. O frio age totalmente ou parcialmente, inibindo os processos de alteração, como a degradação metabólica de proteínas e outras reações enzimáticas, como o consequente atraso na degradação de próprio alimento e suas propriedades sensacionais, cheiro, sabor, odor. Existem dois tipos de conservação por frio, refrigeração, curto prazo de dias e semanas, e o congelamento, que é longo prazo. A temperatura de um fator crítico na produção de alimentos é nos sistemas de distribuição que devem ser rigorosamente controlados. Há três estágios fundamentais envolvidos na cadeia do frio. Armazenamento em câmaras refrigeradas na indústria, transporte e os centros de distribuições e pontos de venda. Levando-se em consideração que durante todo o processo industrial, logístico e de varejo garantiram uma cadeia de frio sem falhas, nós, consumidores, devemos prestar por todo esse esforço, garantindo um rápido transporte de pontos de venda até sua casa e, possivelmente, usando caixa de isopor ou bolsa térmica para transporte, que é uma dica especial para quem mora em grandes centros, levar um grande tempo até chegar em casa. E o armazenamento às carnes adequadamente no congelador ou geladeira, não menos importante, fazendo o descongelamento de forma correta em casa. O que são as camas frias ou frigoríficas? São compartimentos refrigerados e isolados termicamente, onde são armazenados e conservados produtos dos gêneros alimentícios, químicos ou farmacêuticos. A manutenção das condições da temperatura desejada é feita por uma unidade de refrigeração, eventualmente integrada por sistema de aquecimento e umidificação. As câmaras frigoríficas. Elas se dividem em modo frigorífico, que são painéis frigoríficos ou de alvenaria, porta frigorífica, giratória, de correr ou guilhotina, e equipamento de refrigeração, que pode ser o splinter, system, remoto ou plug-in, fixado na lateral da câmara. E os acessórios, como cortinas, estantes, estrados e etc. Aqui são gravuras que mostram tipos de câmaras frigoríficas. As suas aplicações. Armazenagem refrigerada por ser dividida em duas categorias gerais. As armazenagens temporárias, de curto prazo, em câmaras de resfriado, cuja finalidade é proteger os produtos em temperaturas próximas a 0 graus Celsius. E armazenagem congelada em câmaras de congelamento, que pode ser o objetivo de prolongamento do período de estocagem dos produtos, a baixa temperatura, em geral, abaixo de menos 18 graus Celsius. Os tipos das câmaras. As câmaras podem ser em alvenaria. As câmaras em alvenaria apoiam-se em fundações perimetrais convencionais, no interior das quais se realiza uma câmara de pedras, como sucessivo lançamento de concreto, para a formação de um primeiro lastro. Nas câmaras de média e alta temperatura, as paredes perimetrais são construídas diretamente sobre a fundação, e o material isolante é colocado entre a primeira e a segunda laje em concreto, feito para evitar as solicitações localizadas produzidas por empilhadeiras. E nas câmaras de baixa temperatura, as paredes perimetrais e as câmaras isolantes, que estão por baixo do piso, apoiam-se sobre o laço suspenso, construído sobre a câmara de paredes, que tem a função de uma câmara de ar. As câmaras pré-moldadas O elevado custo das obras em alvenaria e os longos tempos para a construção fizeram aumentar o uso de câmaras pré-moldadas, construídas por painéis isolantes, por painéis moldados, conectados por meio de junções metálicas modulares, com característica de rigidez estrutural, obtida com acompanhamento do isolante propriamente dito, e câmaras de revestimento. Aí são os tipos de câmaras pré-moldadas, em alvenaria e pré-modulares. E agora a gente vai apresentar os evaporadores, que são um dos principais equipamentos das câmaras. O evaporador é responsável para retirar o calor interno e transferir para o fluido refrigerante. Alguns tipos de evaporadores, de teto, de parede. As unidades condensadoras. Unidade condensadora é um termo técnico para definir uma unidade que contém junto o compressor e o condensador do circuito frigorífico. Unidade condensadora com seus componentes, é o que mostramos aí nas figuras do slide, e suas aplicações. Então as unidades condensadoras, elas estão divididas de acordo com o tipo do motocompressor. O motocompressor hermético, aplicado aos regimes de baixa, médias e altas temperaturas. O motocompressor semi-hermético, aplicado aos regimes congelados, médias e altas temperaturas. E os motocompressores hermético scroll, aplicados em regime de congelados, média e alta temperatura. As aplicações das unidades condensadoras. A escolha do local de instalação das unidades condensadoras é muito importante, deve ser bem criteriosa, pois o local é um dos grandes responsáveis pelo funcionamento inadequado de uma instalação. Algumas figuras também, que a gente mostra aí, de unidades condensadoras, sua aplicação e seu fluxo de ar. Para finalizar a unidade 1, eu gostaria de disponibilizar a vocês algumas referências aqui citadas. Aguardo vocês na próxima videoaula.